Boa tarde, sejam bem-vindos. Muito obrigado por vocês dedicarem esse tempinho para a gente bater um papo aqui os próximos 40, 45 minutos. Nossa palestra aqui, eu estou preocupado em transmitir conteúdo para vocês. Eu quero que no final dessa palestra vocês saiam daqui com alguma coisa que vocês efetivamente consigam colocar em prática no dia a dia de vocês, sejam como gestor ou seja como coach. Se você já faz coach, eu espero que você aprenda, desenvolva e entenda algumas coisas que você possa colocar em prática na sua atuação como coach. E se você é gestor, que você certamente saia daqui com alguma técnica que você possa colocar isso em prática. E aí nós vamos usar aqui, ousar falar do que é ser gestor coach. Olhando o tema do Conar este ano, está falando de arte, não é isso? E para mim ser gestor ou ser coach é uma grande arte. É ou não é, gestores? É um grande desafio. Então é isso que a gente vai falar aqui. Então principalmente falar do gestor coach, mas também falar do gestor coach em momentos de mudança, em momentos de crise. Nada similar ao tempo que estamos vivendo, não é isso? Então vamos falar um pouquinho de mudança e de crise. Mas mais do que falar de mudança e crise do gestor coach é entender especificamente quais são os momentos de um processo de mudança e o que acontece quando nós, seres humanos, estamos passando por um processo de mudança. Então esse é o nosso desafio aqui. Trabalhar com vocês e apresentar quais são os nove etapas de um processo de mudança. Quais são essas nove etapas e principalmente qual é o impacto que isso gera? Quais são esses impactos? O que a gente vive dentro desse processo de mudança e para que nós, enquanto gestores, possamos entender isso e trabalhar da melhor forma possível perante as nossas equipes. Eu sempre digo o seguinte, às vezes eu conheço gestores que são brilhantes tecnicamente. Conhecem muito de gestão, mas eles não têm o lado coach muitas vezes. Eles não entendem às vezes ou entendem muito pouco de uma coisa chamada gente, chamada seres humanos. E eu tenho dito ultimamente que o grande problema das pessoas são os seres humanos. Vocês concordam com isso ou não? Mas isso também é a solução desde que a gente passe a entendê-los. E é isso que nós vamos fazer aqui. Entender essas nove etapas e qual o impacto que isso gera e como que a gente, enquanto gestores, podemos lidar com isso. Então dentro desse processo, quando nós estamos falando do processo de mudança, é importante que a gente pense o seguinte, por que existe a necessidade de mudar? Por que o gestor tem a necessidade muitas vezes de propor um processo de mudança? Por que a organização muitas vezes tem a necessidade que algo mude? Vocês já viram mudanças dentro das empresas? Será que isso acontece? Então quais são essas necessidades desse processo de mudança? Será que a gente muda porque o mercado nos obriga? Será que é isso? Será que a gente muda simplesmente porque o nosso gestor quer que uma mudança aconteça? Será que o processo de mudança, ele acontece por que? Porque a economia nos obriga? Tua concorrência te obriga a mudar? Tua concorrência te obriga a se adaptar? Sim. Então nós estamos sofrendo aí impulsos o tempo todo, seja economia, seja governo, seja concorrência, seja porque o gestor resolveu seguir uma outra rota, seja porque a empresa simplesmente mudou uma política ou até o mercado. O que o teu cliente comprava o ano passado, será que ele compra esse ano? O que ele compra esse ano, será que ele vai continuar comprando no ano que vem? Então muitas vezes o mercado também te obriga a mudar. Então existem diversos fatores que muitas vezes te impulsionam e existe essa necessidade de mudar. Agora a pergunta é importante fazer, por que que o ser humano tem tanto medo da mudança? Por que que o ser humano tem tanta dificuldade no processo de mudança? Você programa algo, saiu do que você tinha programado, por que que a gente normalmente se irrita? Por que que o processo de mudança, ele é um tanto quanto doloroso? Por que que isso gera tanto impacto nas nossas vidas? Então, vamos entender quais são esses impactos. Mas antes disso a gente precisa entender o seguinte, de que tipo de mudança nós estamos falando? O que que essa palavra mudança? Em coaching eu costumo dizer sempre o seguinte, quando a gente pega palavras que ela tem um significado para diversas pessoas, isso normalmente a gente chama de palavra grávida. Por que que é uma palavra grávida? A gente precisa fazer o parto dela para entender, como felicidade. Se eu perguntar para você o que é felicidade, você dá uma definição, se eu atravessar a sala eu tenho uma definição completamente diferente. A mesma coisa deve acontecer com a palavra mudança. Então vamos entender de que mudança nós estamos falando. Nós estamos falando de mudança de gestor. Você já atuou numa empresa e algum dia chegaram e disseram assim para você, ó, seu gestor era aquele e não é mais, ele foi demitido e agora está vindo outro. Já passou por isso? Você era o gestor ou o liderado? Não precisa responder, porque deixa para lá. Tem coisa que é melhor não comentar. Certamente você passou por uma mudança dessa. Isso é uma mudança que muitas vezes impacta demais uma organização. E às vezes a empresa faz isso com a melhor das boas intenções. Ela tinha um gestor que não estava dando resultado, trocou um gestor. Isso é alguma novidade? Não. Isso não é novidade, isso é muitas vezes uma necessidade da organização. Por quê? Porque lá atrás a gente acabou de ouvir agora e ver que existe a necessidade de mudança, seja por mercado, seja por concorrência, seja por política, enfim. Existe a necessidade. Existe a necessidade, a gente olha para dentro, normalmente verifica aonde nós vamos ter que mudar. E muitas vezes a mudança se faz necessária mudando um gestor. Ou a mudança pode ser necessária e aí um outro tipo de mudança pode ser uma mudança de local. Às vezes a sua empresa está grande demais, é hora de diminuir. Às vezes está pequena demais, é hora de crescer para conseguir atender outras demandas. E uma outra mudança muitas vezes é as políticas da empresa. Às vezes a empresa não muda uma política de comissionamento, às vezes ela não muda uma política de prazo, às vezes ela não vai mudando suas diretrizes, mudando seu planejamento estratégico, mudando qual é o rumo que ela quer seguir, seja para o ano que vem, seja para o próximo 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então as empresas estão olhando para isso o tempo todo, estão olhando para essas necessidades. E muitas vezes se faz necessária a mudança de regras. Existe a necessidade muitas vezes de mudança de regras. Mas de todas essas necessidades de mudança, esse tipo de mudança, essas 5 que nós falamos, vamos trabalhar com uma que é bem peculiar, que é a mudança de gestor. Vamos começar com ela só para a gente dar um exemplo, tá? O que que isso acontece. E o desafio que eu quero fazer com vocês aqui é o seguinte, posso propor um desafio? Então é o seguinte, eu quero que vocês me digam no final, que eu apresentar esses pontos, se vocês não viveram, ouviram ou perceberam alguém passando por pelo menos 80% do processo de mudança que eu vou mostrar ali, tá? E depois eu vou fazer algumas perguntas para vocês. O desafio que eu quero é o seguinte, se não fizer sentido a etapa de mudança, vocês não precisam responder as duas últimas perguntas que eu vou fazer. Se fizer sentido, vocês me respondem as duas últimas perguntas que eu vou fazer para vocês. Pode ser? Topado o desafio? Vocês não sabem o problema que vocês arrumaram agora. Mas vamos lá, como é que vocês tocam o desafio sem saber quais são as duas últimas perguntas? Vamos embora. Seguinte, quando nós estamos falando desse processo de mudança, é importante que a gente entenda qual é o papel do gestor e qual é o papel do coach. Então vamos deixar isso claro. Qual é o papel de um gestor? O papel de um gestor é olhar políticas e procedimentos da empresa. Faz sentido ou não? Eu digo que o gestor é o guardião das políticas e procedimentos. E o gestor é aquele cara que tem que fazer com que as regras aconteçam. Ele é o cara que olha para processo. Já do outro lado, o nosso coach é o cara que olha para pessoas. É o cara que olha para comportamento. É o cara que olha para meta. É o cara que olha para performance. É o cara que apoia as pessoas em todos os aspectos do ponto de vista comportamental para que essas pessoas, além de realizar os seus trabalhos, realizem os seus trabalhos com uma maior qualidade, com maior desempenho e entreguem cada vez mais. Só ser gestor não resolve mais. Já foi esse tempo. Eu tenho dito ultimamente que as empresas não procuram mais mão de obra. Elas estão procurando cérebros de obra. É isso que elas estão procurando. E ao procurar cérebros de obra, elas querem justamente essas pessoas que têm a capacidade, tanto de serem gestores, mas também a capacidade de serem coaches. Eles olham para o negócio, mas também olham para pessoas. Se olhar só para pessoas e não olhar para o negócio, não serve. Se olhar só para o negócio e não olhar para as pessoas, também não vai servir. Só que a grande questão é, gestor do negócio tem muito. Gestor de pessoas, faltam muitos. E o gestor de pessoas é esse cara coach. É esse cara que a gente vai entender esse papel aqui. E aí nós vamos fazer uma relação, performance e tempo. Para que a gente entenda a etapa de mudança, eu vou colocar dois eixos aqui para vocês. O eixo vertical é o eixo de performance. E ali nós temos performance alta, média e baixa. E o eixo horizontal é o eixo relacionado a tempo. No eixo vertical, nós temos performance alta, média e baixa. A pergunta que eu quero fazer a vocês é o seguinte. Quando uma empresa propõe um processo de mudança, ela propõe porque a performance está alta, média ou baixa? Baixa. Normalmente na média, porque se deixar ficar tão baixa, não dá mais tempo mudar. Quebrou, já foi. Então uma empresa normalmente propõe mudança quando a performance está na média. E aí ela diz o seguinte, ó, hora de mudar. Precisamos elevar a performance. É isso que a empresa busca. E aí ela começa a olhar para gestores. E eu disse que eu ia usar como exemplo o gestor. Foi o primeiro motivo da mudança que nós falamos, certo ou não? E aí nós precisamos arrumar um gestor na plateia. Quem se candidata? Como exemplo. Já que ninguém se candidatou, vai ser você. Não, vai passar a ser agora. Tá? Como você chama? Bruno. O Bruno é o nosso gestor de plantão. Tudo bem, Bruno? Tá. Só que a tua performance está baixa. Na gestão, tá? Fique claro isso. Falar para o rapaz na frente de tanta moça bonita que a tua performance está baixa é sacanagem, né? A performance dele enquanto gestor está baixa. Já foi chamado na presidência diversas vezes. E não muda. Nada muda. Então, já que você não muda, nós vamos mudar com você. Aí o presidente da empresa diz assim, gestor. Mas anuncia a todos que ele foi buscar novos desafios. Não é assim? Claro. É um talento. Precisamos trazer um gestor do mercado. Deixa eu ver quem eu vou pegar. Quem se candidata? Ninguém. Então vai ser você. Pronto. Escolhemos um gestor do mercado. Como você chama? Eduardo. Aí, a tua equipe são essas pessoas aqui, tá, Eduardo? Aí trouxemos o Eduardo e vamos fazer o seguinte. Eduardo, você está assumindo o lugar do Bruno com o desafio de fazer o quê? Elevar a performance. De quem? De vocês. Aí eu apresento o Eduardo. Como é o discurso do Eduardo? Discurso de jogador de futebol. Eu vim aqui para somar? Minha política é de portas abertas? Eu sei que aqui nós somos um time. Vocês são pessoas maravilhosas e eu quero muito aprender com vocês. Contem comigo para o que vocês precisarem. Dá para dizer alguma coisa diferente disso? Não dá. Fica nisso mesmo. Está ótimo. E aí o Eduardo chega e diz o seguinte. Ó, temos que mudar. E ele dá o pontapé inicial para um processo de mudança. Esse é o start. É agora que vocês vão começar a ficar horrorizados. Ou felizes. Não sei. Né? O que acontece aqui? Ele dá início ao processo de mudança. Quando ele diz que algo vai mudar, você pensa que as pessoas aceitam e a performance não se eleva? Não. Elas dão um passo para trás e entram no processo de imobilização. A imobilização basicamente é o seguinte. Eu não sei quem você é, de onde você veio. Já vasculhei seu LinkedIn e seu Facebook. Não é assim que as pessoas fazem hoje? E vou dar um passo para trás porque eu estou desconfiado desse cara. Quanto mais longe de você, melhor. E essa é uma situação muito complicada. Porque muitas vezes você, gestor, está chegando. Como você só tem um processo de imobilização, isso parece muitas vezes a falsa aceitação à imobilização. Você acha que o sujeito está aceitando o seu processo de mudança e não está aceitando absolutamente nada. Nada, nada, nada. Só que você está se iludindo com isso, Eduardo. E aí você vai lá, fazendo marcação homem a homem, porque você é um bom gestor, e propondo as suas mudanças. As pessoas, como elas não podem ficar muito tempo nesse processo de imobilização, o que elas fazem? Começam a agir um pouquinho. Aí a performance até eleva lá. O que acontece? Ela sai da imobilização e vai para a recusa. Aí um belo dia, elas depois de tanto recusarem, elas vão te provar que você está errado. Aí vai acontecer o pico de performance por raiva. O que acontece no pico de... Já viram alguém fazer alguma coisa por raiva? Quanto tempo dura? Meio período, né? É aquele meio dia que o sujeito mexe até no arquivo morto. Já viram o funcionário fazer isso ou não? Só para te mostrar que ele conhece a empresa inteira e sabe o que está falando e sabe o que está fazendo aqui. Logo isso passa. Passou? Te cuida, gestor. Que o próximo passo é eles entrarem na reclamação. Eu digo que esse processo é um processo que você precisa ter muito cuidado. Porque na reclamação, quando o teu colaborador entra no processo de reclamação, ele vai falar mal de você, ele fala mal da empresa, ele fala mal de todos. Eu digo que eles causam verdadeiros motins dentro da empresa. Se tiver colchão, eles tocam fogo. É verdadeiras rebeliões generalizadas. Vocês já viram isso? Ou não? Passou da reclamação, começa o processo de vitimização. É aquele momento que você vai ouvir frases assim, ó. É isso que eu ganho para o vestir a camisa dessa empresa. Já virei noites e noites aqui na implantação do SAP. Como me dediquei na implantação na época da auditoria do ISO. E aí o cara começa a desenterrar de pontos, de coisas que ele fez há 2, 3, 4, 5 anos na empresa. E agora vem esse gestorzinho, que você ganha esse nome, tá? Não se iluda porque isso não é carinhoso, é pejorativo. Veio esse gestorzinho aqui agora me dizendo o que eu tenho que fazer. Esse é um ponto complicado, esse processo da vitimização aqui, ó. Porque no processo da depressão, dessa vitimização, não é a depressão diagnosticada, tá? É só aparente. Até choro acontece ali, para tentar te comover. Certo? O que as pessoas normalmente fazem ali? Gestor. Às vezes o gestor perde a paciência. E aí ele chega para aquela colaboradora, como você chama? Enilda. Enilda está lá na vitimização. Aí o Eduardo chega e diz, Enilda, deu. Eu já aguentei você, ó, na imobilização, na recusa, na raiva, na reclamação. Agora, deu. Choro, basta. E rompe. Muitas vezes você está perdendo um talento. E aí, isso não é frase do Tiririca, mas é verdade. Pior do que está, não fica. Está lá naquele processo de depressão, o que ela vai fazer é sair para o teste. Porque agora ela não tem mais o que fazer. E lembra que esse eixo é um eixo de tempo. Muito tempo já se passou com isso aqui. E agora ela vai começar a fazer o quê? É aquela história. Não pode com ele? Junte-se a ele. E aí ela vai começar a testar as mudanças que você está colocando. Ela vai começar a testar, depois do teste ela vai se conformar com a mudança. E aí, o que ela já disse aqui, ó, na raiva, reclamação e depressão, que era lembrar muito do Bruno, dizendo para os colegas aqui, a gente era feliz e não sabia, ela para de falar agora. E o próximo passo é aceitar totalmente a mudança. E aí a performance voltou a ficar no alto, ó. É ou não é? Performance altíssima. Até quando? Até quando política, até quando governo, até quando concorrência te impulsionar novamente para um processo de mudança. Tudo isso começa novamente. Todo esse ciclo vai se iniciar. Fez sentido isso para vocês? O mais interessante de como gestores entendermos esse processo, é que isso aqui é humano. Nós passamos por isso. Você estava vindo para o Conar hoje, você certamente deve ter programado um horário para chegar aqui. Pegou trânsito, vive esse processo. Você marcou uma reunião, quer ver? Teve gente, quem marcou um encontro com alguém aqui na feira? Teve alguém que marcou ou não? Marcou? Se ela começasse a pegar muito trânsito e ficar atrasada, a primeira coisa que ela ia fazer, ela ia ficar com raiva. Aí depois ela pegaria o telefone e ligaria para a pessoa que ela marcou o encontro e se faria de vítima. Estou no trânsito, São Paulo é terrível. Até a pessoa dizer para ela assim, fica tranquila, como você chama? Tatiana, fica tranquila, eu te espero, estou aqui visitando alguns estandes. Ela falava ok, se conformava e aceitava o trânsito. Faz sentido isso? Só que quando a gente olha para essas nove etapas, muitas vezes para o gestor e para o coach, isso fica muito confuso, porque você conhece o processo, você sabe como fazer a gestão de pessoas. Mas quando eu olho para nove etapas, muitas vezes dá uma pane no gestor. Então o gestor precisa fazer o quê? O que nós vamos fazer agora? Agora, vamos pegar esse quadro aqui e vamos dividir em partes para saber. Já que nós estamos falando de gestor e de coach, quem tem que fazer o quê? Porque a tua pergunta agora deve ser o seguinte, Sullivan, ok, eu entendi, perdão. Você mostrou o mapa, mas o que fazer sabendo que isso acontece? É isso que a gente vai fazer agora. O que eu faço sabendo que essas nove etapas acontecem? O que eu faço sabendo que o ser humano passa por esse processo quando uma mudança é apresentada a ele? Simplesmente nós precisamos fazer o quê? Dividir isso em três partes. A primeira parte, primeira etapa, eu costumo dizer que é uma etapa não tanto quanto emocional como a segunda etapa. Essa é uma etapa masculina do processo, que é o processo de início, recusa e mobilização. É uma etapa mais racional. E quem tem que atuar nessa etapa? O coach ou o gestor? Quem? Gestor, não pode ser o coach. Porque o gestor tem que deixar claro as políticas. Ele tem que deixar claro quais são as regras. Ele tem que deixar claro quais são as metas. Ele tem que deixar claro o quê, Eduardo? Por que você está propondo mudança? O que você está propondo? Por que você está propondo? E qual é a razão daquela necessidade de mudança? Se você fizer isso muito bem, você evita a segunda etapa. Se você não fizer isso muito bem, as pessoas podem entrar na segunda etapa. Então vai da habilidade do gestor de fazer um trabalho muito claro, muito honesto, uma comunicação muito direta e assertiva para que essa fase seja minimizada e a gente possa fazer com que o indivíduo pule essa etapa e vá lá para o lado do teste. Ou do conformar direto. Porque isso acontece. Às vezes você propõe mudança, o cara sai direto do início e vai para o teste. Ele não necessariamente vai passar por aquela etapa. Depois eu tenho a atuação do gestor aqui. É esse cara que tem que atuar aqui. Quando eu vou para a segunda etapa, eu tenho a raiva, reclamação e depressão. Essa é a parte mais emocional e eu digo que normalmente é a parte feminina do processo. Mulheres vivem na raiva, reclamação e na vitimização. Estou certo ou não? Já começaram a reclamar, estão vendo? Daqui a pouco elas se fazem de vítima. Nós homens vivemos lá, testando, conformando e aceitando tudo o que elas querem. Eu estou brincando com vocês. Não tem nada de masculino e feminino. E aí eu tenho a segunda etapa do processo agora. Raiva, reclamação e depressão. Gestor não sabe lidar com isso. Gestor não sabe lidar com raiva, reclamação e depressão. Quem sabe lidar com isso é um cara chamado? Coach. Ou aquele gestor que faz a gestão de? Pessoas. O gestor que faz a gestão de pessoas é o cara que nós estamos chamando de? Coach aqui. E aí quem vai atuar nesse processo aqui é um cara chamado? Coach. Depois nós temos a última etapa. O que acontece na última etapa? Teste, conformado e aceitado o processo de mudança. Quem atua agora? Gestor ou coach? Os dois. Os dois podem atuar aí, porque é buscar alta performance o tempo todo. Pergunto. Ficou claro o processo de mudança para vocês ou não? Fez sentido isso? Já viram isso em empresa? Já viram isso na vida? Se identificam com pelo menos 80% desse processo? Ok. E agora vem o que? Lembra do desafio que nós fizemos no início ou não? Agora vocês vão responder as perguntas. Já que faz sentido 80%. Para quem faz, vocês vão me responder duas perguntas. Olha lá. Primeira etapa intensifica a necessidade do gestor. Agora a segunda etapa intensifica o papel do coach e a terceira etapa intensifica o papel do gestor coach. E os dois devem atuar juntos. Pergunta. Quais foram as mudanças que você já recusou? Passou por aquelas nove etapas ou não? Não? Então tá. Quais você está recusando hoje? Mais precisamente, talvez a terceira pergunta seria, hoje, profissionalmente, em qual fase daquela curva da mudança você se encontra? Vontade de iniciar um processo de mudança? Tá na imobilização? Na recusa? Raiva? Reclamação? Vitimização? Teste? Conformado ou aceitando? O que você está fazendo? Essa é a necessidade de um gestor. entender qual é o processo de mudança que o ser humano passa, qual é o processo de mudança que o indivíduo passa, para que ele possa, de uma certa maneira, seja a hora como gestor, seja a hora como coach, atuar para fazer com que a sua equipe possa superar esses desafios. Mudança? Vai ser inevitável você, seja como gestor ou como coach, passar. Vai ser inevitável você receber isso por parte da sua organização. E você vai ter que dar esse apoio para essas pessoas que estão entrando nesse processo de mudança. E muitas vezes essa mudança é estartada por você mesmo, enquanto gestor. Eu só espero que, depois de entender esses nove passos do processo de mudança, que essas informações, esses conceitos, essas técnicas, o que a gente trouxe aqui, esse entendimento sobre o processo de mudança, possa te apoiar na tua gestão de pessoas. Grande abraço e obrigado a todos. Obrigada. 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 Obrigada.